A comissão mista que fiscalizou as ações do governo na crise do coronavírus entregou o relatório final ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O documento aponta os principais acertos e as falhas nas medidas tomadas pelo Executivo no combate à pandemia e recomenda a adoção de diversas práticas para os próximos meses. Entre as sugestões estão o aperfeiçoamento do Plano Nacional de Vacinação e a ampliação dos investimentos públicos no pós-pandemia. Na saída do Palácio do Planalto, o relator da comissão mista, deputado Francisco Júnior, disse que foram abordados três principais pontos do documento com o presidente. O aspecto da vacinação, que é o mais premente, a necessidade do governo federal assumir o protagonismo, a coordenação, entendendo que hoje há uma insegurança, uma instabilidade, uma discussão que precisa ser superada para que a população seja vacinada. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto, o retorno às aulas. A importância de se garantir os investimentos necessários para que nós tenhamos um ano letivo saudável. E o terceiro aspecto, o senador já abordou, o aspecto financeiro. Há uma distância muito grande do fornecimento de crédito, da política de fornecimento de crédito do governo federal, com o acesso a esse crédito por parte da população e das pequenas empresas. Para ter um bom resultado de vacinação, precisa de uma grande comunicação para a população aderir. Se não houver essa conscientização, tirar o destemor de que a vacina não faça mal, há uma adesão muito maior de vacinação. Senão, vai ficar mais os grupos prioritários, os idosos, professores, médicos, pessoal da área de saúde, que vão procurar por um desespero. Mas nós temos que conscientizar as pessoas, as mães, os pais, que estão cada um na sua residência. Foi esse o objetivo da nossa audiência. Em nove meses de trabalho, a Comissão Mixta de Fiscalização das Ações de Combate à Covid-19 realizou mais de 40 audiências públicas, com 109 convidados. Entre eles, ministros, governadores, representantes da sociedade civil e de entidades sociais. O relatório foi dividido em seis áreas. Seis subrelatorias de educação, de cidadania, de fiscalização e controle do sistema financeiro e crédito e de saúde. Foram incluídas 26 alterações em leis. E há propostas de mudança, inclusive, em projetos que já estão em tramitação no Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto